E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque a XJ6 voltou pra casa. E mano, eu tenho muitos assuntos pra falar com vocês hoje a respeito da XJ, porque tá rolando vários projetos que eu tô fazendo nela, inclusive, no último vídeo eu deixei ela lá no Paulinho pra remapear. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o jeito que a XJ6 tá. Mano, o bagulho tá doido. E lembrando aí, rapaziada, que meu site tá de bota. Então se você quer um bonézinho desse aqui, uma blusa, uma camiseta do canal, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante seu boné, sua camiseta, sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. E é claro, lembrando a vocês que tá saindo vídeo aqui no canal todo dia, um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, já deixa o sininho de notificação aqui, ó, ativado, pra você não perder nenhum vídeo. Vamos ali pegar o XJ6? Que eu sei que vocês estão loucos pra ver a XJ6 e pra saber o que tá rolando, não é mesmo? O que será que aconteceu aqui nessa delimitinha, hein? Bom, vamos sair daqui e vamos acelerar com o XJ6. Tá mais brabo que nunca, viu? Aí, rapaziada, XJ6. Voltou lá do baulinho. E, mano, o negócio é o seguinte. Vocês sabem que a moto tá em projeto aqui, né, vários projetos de modificação. Vários projetos de modificação que a gente tá fazendo, né, que a gente vai pintar ela. E nós tá remapeando ela, mano. E a moto não voltou remapeada, rapaziada. Não voltou remapeada. Era pra gente ter feito lá no dia. Só que acabou dando alguns imprevistos aí. E a gente não remapeou ela, tá ligado? O Paulinho falou que mexeu, mas faltava alguns acertos. E, mano, aconteceu uns imprevistos que a moto acabou não ficando pronta pra hoje. Mas, mano, vai ficar logo, logo, tá ligado? E o bagulho vai ficar bruto, mano. Vai ficar bruto, tá ligado? Eu só não deixei ela até o Paulinho terminar, mano. Porque eu precisava dela esse final de semana mesmo. Igual eu falei, a moto de 12 milhões ainda não chegou, né? O canal ainda não bateu 12 milhões de inscritos. Então, tô ansiosaço esperando esse momento, mano. Esperando esse momento aí dos 12 milhões de inscritos pra gente lançar uma moto nova aqui. Porque na hora que eu tiver uma moto nova, aí sim, mano, dá pra levar a XJ pra oficina. Mas, só tô com a XJ, mano. A Tuday também dá pra São Paulo. Tá lá na Autogiro. Tá fazendo o motor, tá ligado? Tá botando o motor de helicóptero na Tuday. Então, a Tuday também não tá aqui. Eu tô com a XJ e com a Titan em casa. Então, mano, não dá pra ficar sem a XJ, tá ligado? Eu não gosto de ficar sem a XJ. E é complicado, né, rapaziada? É complicado. Agora, o negócio que eu quero saber aqui é o seguinte. O Paulinho falou que já fez uns ajustes, né? Vamos ver se mudou alguma coisa. Eu vou esticar a primeira marcha que limitava em 87. Não sei se vai limitar mais que isso. Se vai dar mais, se vai dar menos, né? Vamos dar só uma olhada. Lembrando que a moto ainda não tá pronta. Mas o XJ voltou pra casa. Isso que importa, né, mano? Tô muito feliz aí. E a XJ voltou, moleque. Vamos ver aqui. Vamos ver os 0 a 7 estresse. Mano, cortou no 88. Então, igual o Paulinho falou, não deu tempo de ajustar tudo, né? Mas o XJ tá aí firme e forte. E logo, logo a bichona vai tá remapeada com o motor de R1. Brincadeira, rapaziada. Eu ainda não pensei nessa possibilidade, sabe? De trocar o motor da XJ. Mas quem sabe também um dia eu não faço isso, né, mano? O problema é que eu tenho dó. Tá ligado? Eu tenho dó. Confesso que eu tenho dó. Porque essa moto é meu xodózinho, mano. É meu xodózinho. E acaba dando dó aí de pegar e judiar dela, né, mano? Arrancar o motor da moto, né? Já pensei em ter uma XJ6 toda modificada. Só que eu pensei em arrumar uma no leilão, mano. Uma, né? Uma que foi batida. Ou então que veio de financiamento. Por quê? Porque daí não pode mexer com mais, né? Com mais gosto, né, rapaziada? Pensa, mano. Meu XJ que eu ando todo dia. A gente foi começar a desmontar tudo. Ela me mexe naquilo. E me mexe em outra coisa. É complicado, mano. Olha o ronco disso. Por isso que eu não aguento ficar sem ela, mano. O ronco dela não tem igual, velho. Esse ronco tem igual, não. Esse ronco não tem igual, mano. Não tem igual esse ronco aqui. O bagulho é bizarro. É bizarro esse ronco. XJ, rapaz. Olha. Tá pega. Tá pega. O que será que foi que o Paulinho já mexeu, hein, mano? Será que foi na questão do torque? Corte de giro, barra baseadinha ali. Será que ele mexeu no torque, mano, da moto? Porque parece que ela tá puxando mais, tá ligado? Não sei, mano, o mistério aí. Não sei o mistério. Eu só sei que eu quero ver a bichinha remapeada. Paulinho falou que dá pra chegar até 265 nela remapeada. Talvez, né? Vamos ver. Ó. Mano. Não dá pra afirmar, tá ligado? Se ela tá mais forte ou não. Eu sei que eu tô louco pra modificar ela, mano. Mas é só quando o canal atingir aí 12 milhões de inscritos, né, mano? 12 milhões. Vai ter uma moto nova aqui. E não vai poder fazer muita coisa na XJ, né, rapaziada? Tô louco pela moto nova, mano. Tô muito... Tô muito ansiosaço aí pra ver, né, no que que a gente vai montar. Já falei da CB1000, da Harabusa, da... Da... R1, né? E a Tiger, né, rapaziada? Da Tiger, mano. Que eu acho muito bonita a Tiger. A preta em questão ainda. Uma das poucas motos pretas que eu curto, sabe? Eu não curto muito a moto na cor preta. Olha. Olha. Eita! Cê é louco! Esse verso. Já pensou na moto na mexida, rapaziada? É uma piada. Pensou na ré uma piada? Que loucura! Que loucura que vai ficar, a XJ. É uma piada. Pensa! 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 Esquece, fi! Cê é doido, moleque! Ó! Chicadinha, chicadinha! Mano! Ah, isso aí, só... XJ. É tão boa, fi! XJ. O decola! É a nave da NASA, essa aqui, meu amigo. E dá vontade de acelerar, né, mano? Cara, vem mais, mano. Dá vontade de fazer mais barulho, né? Eu amo minha moto, de coração mesmo. Ó! Nossa! Ih! Que é XJ, rapaz! XJ, tio! Tio, o bagulho é doido! Esse ronco não tem igual! Esse ronco não tem! Esse ronco não tem igual, não, rapaziada! Cê é louco! Olha! Já vão me criticar, porque eu reduzi a moto! O Mike não sabe dirigir, ele faz reduzida! Eu faço que eu achar mais top, tá ligado? Reduzo, mando marcha! Né? Nunca vi essa, o cara não sabia dirigir, porque ele reduz a moto! Eu sei a velocidade que eu posso reduzir, meu amigo! Minha moto pega 87 em primeira! Então eu não vou reduzir ela em primeira, porque a moto tá 90! Eu vou reduzir pra primeira em 70, se eu quiser, em 80! Vai fazer um barulho, vai! Mas não vai estourar o motor, não vai acontecer nada! O povo tem essa bira, mano, eu não sei! Tá ligado? Tem uns caras que é especialista e comentam uns bagulhos bizarros, mano! Cê vê que os caras não sabem nada! Tem cara que não entende nada! E quer zoar! E é isso! Meu Deus do céu, fi! Cê é doido, mano! Eu amo minha moto, sério! Minha moto é zica, rapaziada! Tá gravando esse trem, tá gravando! Registrando esse momento lindo, maravilhoso! Dessa moto berrando! Pensa essa moto remapeada! Pensa ela remapeada, mano! Pensa ela remapeada! A loucura! Que não vai ser! Xujotão aqui, remapeado! Pensa! Já deixa nos comentários aí! Cês acham que vai ficar louco ou não vai, mano? Deixa nos comentários que eu vou estar lendo! Não esquece de se inscrever se você não for inscrito! E se você for inscrito, vê se tá com o sininho ativado! Porque tá saindo vídeo todo dia, meio-dia e seis horas da tarde! Então é muito importante o sininho estar ativado! Pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal! Bom, rapaziada! Por hoje é só! Depois eu volto aí, meio-dia e seis horas, hein? Todos os dias! Fica ligado! Vamos indo nessa! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima! É nóis! Valeu! E foi! Fui! E aí